Instrumentos para a intervenção neuropsicológica, a intervenção cognitiva, a intervenção psicopedagógica podem ser construídos das mais diversas formas. Lógico, eu tenho instrumentos que foram testados, instrumentos que foram categorizados por áreas específicas de intervenção, como memória, como a cognição no modo geral, funções executivas, pensamento, desenvolvimento da linguagem, formação de ideias. Então eu tenho um leque absurdo de produtos que podem ser encontrados nas livrarias das casas especializadas. No entanto, o que acontece? Eu preciso compreender que para a intervenção cognitiva, para a intervenção neuropsicológica com crianças, eu posso criar inúmeros materiais. Eu não preciso ter o material apenas que foi publicado por uma editora específica ou por um grupo de estudiosos específicos, não. Mas eu posso também criar materiais com material reciclado, com uso cotidiano, materiais de casa. Mas por que eu estou colocando essa introdução? Porque, por acaso, eu achei um material em uma livraria, na Amazon, e esse material não é de neuropsicologia, mas parece que foi criado para a intervenção cognitiva, porque ele é muito interessante para trabalhar os processos atencionais nas crianças. Olha só, processos atencionais. Esse material aqui, chamado Minha Casa, Sua Casa, Minha Casa, Sua Casa, da editora Melhoramentos. Na realidade, são pequenas histórias, mas que têm como foco da história casas, como fossem casinhas de ratinhos, famílias de ratinhos que moram nessas casas. Cada página vai ter uma casa com um ambiente diferenciado. Olha só, sempre com um ambiente diferenciado. Por que eu estou colocando isso? Porque eu posso pegar esses ambientes e posso trabalhar ludicamente com a criança. Eu posso trabalhar os processos atencionais da criança com essa casa aqui. Então, por exemplo, observe que essa casa aqui, ela possui mesa, janela, ela possui bancos, cadeiras, e vários cômodos, logicamente. Então, eu posso pedir para a criança apontar os bancos vermelhos. O que eu estou fazendo? Eu estou criando uma estratégia para que a criança consiga focar na casinha aqui, procurando, focar sua atenção na casinha, procurando os bancos vermelhos. Ela vai apontar ou vai pegar um lápis e vai marcar onde estão esses bancos. Lógico que se marcar, vai ficar marcado, você não pode trabalhar com outra criança. Se ela fizer um risco, vai ficar marcado e você não vai poder trabalhar com outras crianças. Mas você pode classificar ou você pode ter um material desse para cada criança, que é o ideal, na realidade, já que é um material tão barato, de baixo custo. Mas o que acontece? A minha sugestão é que cada casa você possa detectar um ou vários elementos para que possa ser apontado pela criança. Isso vai gerar um processo interessante, que é foco da atenção no objeto que está sendo procurado. Foco nesse objeto onde eu vou criar a oportunidade de levantar um estímulo para a criança. Porque quando eu falo estímulo para a criança, lembre-se que nós estamos lidando com processos neuronais. Estou estimulando sinapses, estou estimulando processos neuronais e estou estimulando determinadas áreas do cérebro. Então o que acontece? Essa estrutura de trabalhar com foco em determinados objetos da casa, eu posso estimular a criança para manter a sua atenção direcionada para a casa, à procura dos elementos que foram sinalizados como elementos-alvo. Ou seja, o banco vermelho, a cortina cor-de-rosa, a mesa marrom, a mesa azul, onde estão os ratinhos em que cômodo da casa, os ratinhos pequenos estão, quantos ratinhos existem nessa casa. Então eu estou criando várias estratégias para intervir sobre os processos adicionais. Acredito que isso é super válido. Não só esse material, lógico, não estou fazendo propaganda do material específico, mas eu quero demonstrar que eu posso criar instrumentos de intervenção, tanto para memória, de trabalho, quanto processos adicionais, como para linguagem e diversas estruturas cognitivas, diversos modos cognitivos. Para isso, eu preciso apenas compreender a teoria e aplicar essa teoria na prática. Então não tente aplicar sem compreender o que é atenção, sem compreender o que é percepção. E sem compreender, obviamente, o que é a neuropsicologia. A neuropsicologia, no nosso caso, é a neuropsicologia cognitiva infantil. Então crie instrumentos, utilize instrumentos que podem ser adequados à idade da criança e isso vai ter um grande ganho na sua prática profissional.